Olá, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Já peço desculpas, eu tô bem zoado da garganta. Sim, tipo... Trabalhar e tal, foi meio constrangedor, porque eu tava nas salas de professor, só tinha lá pra trabalhar, porque as salas paralelas que eu uso pra comprar os horários estavam utilizadas. E, bem, eu tô mal, tossia pra caralho. Eu tava trabalhando e quando eu tô trabalhando eu fico muito concentrado. Quando eu tô concentrado, bem, enfim, né, as pessoas fazendo uma zona em volta, porque é uma área social e eu trabalhando lá e tal, enfim, tô nem aí. Eu ignorei completamente a minha situação de saúde, tossi pra caralho e... Perdão aí, mas foi foda. Tá bem zoado, tô bebendo água pra cacete pra parar um pouco a tosse. E a água dá uma resolvida no problema. Mas ao mesmo tempo não dá pra tomar água quando tu trabalha, porque é uma coisa de cada vez, né, então eu resolvi a tossir em vez de tomar água. Caramba, é muita coisa, não dá pra fazer três coisas ao mesmo tempo, poxa vida. Enfim, voltando aqui, esse aqui é mais um vídeo de FD, Ficção em Debate, anime especial de domingo. O anime da vez é um animizinho chamado The Super Gal, em inglês, que é a super garota, a super gear, né? Gal é como... Não sei, não sei por que é gao, chama, acho que é um tipo de pronúncia torta japonesa, que eles usaram a literalidade da pronúncia torta japonesa em gao como gear, né? Gear de inglês, né? E aí fica Maris de Chojo, Maris a garota. Maris de Chojo, Chojo sem Chojo também, Chojo, não sei se Chojo sem U tem alguma variação, mas... Eu não sei, tá? Vou gravar a tela pra vocês daqui a pouco, vocês percebem. Esse é um AVAzinho de 48 minutos, quase 50, lançado em 1986, meados de junho de 1986. Ele é um AVAzinho, tipo uma história separada, não sei se foi feito em mangá dele, mas acho que sim. Mas ele é uma história especial, lançada pela Takahashi, Romiko Takahashi. A Romiko Takahashi, pra quem não conhece, é... Ela é workaholic, ela tem muita obra. Tipo, literalmente infinitas obras. Ela fez Inuyasha, Ramameyo... Cara, é muita coisa, nem sei dizer, cara. A mulher é workaholic ao extremo, ela fez... Mano, é insano. Insano, assim, é muita coisa. Tem que pegar aqui a lista de obras dela, quer ver? Romiko Takahashi. Ela... É mangaka, cara. Ela não é... Nossa, ela fez muita coisa. Então, tem umas coisas mais curtas, outras mais longas. Bastante one-shot, ela publica muita coisa. Muita história longa, muito mangá bem longo mesmo. Ela é uma workaholic, assim, veterana, eu acho que... Até meio doentio, porque ela trabalha muito. Vou mostrar pra você, Mariam, aliás, vocês veem as obras dela dos mangás publicados, os mangás... É... Ela também trabalha em anime. Ela faz parte de posições em anime, como criadora, ou desenhista... Enfim, ela... Os animes dos mangás dela, né? Ela também pode ter algum dedo na adaptação, né? Pergunta lá pra vocês, hein? Só que é a Romiko Takahashi. Lenda. Uma lenda. E aqui os animes e staff de que ela participou, né? Ajudou ensaiando a Aizebuto-sensei, Ramameyo... Urusei Yatsura, que é dela também, que eu nem sabia. É... Acho que não deve ter participação, mas ela é criadora, né? Criadora. Aí os mangás. É... Eu disse que ela tem muito mangá, mas na prática não são tantos. Mas... São mangás muito épicos, tá? Como... Esse aqui, Ramameyo, Inuyasha... Maisou e Koko é uma história mais curta, eu acho. É... Yatsura também que ela fez. Mangá antiguíssimo. Que é o Kainorini, que é mais recente. Que é uma produção mais nova dela. Tem coisas antiguíssimas de 80 também aqui. O Mal, que tá sendo publicado agora pela Panini. Eu quero comprar, mas não consigo comprar ainda. É... Alguns... Paralelos, né? Histórias paralelas, um shot. Tem mais coisa dela que... Que deve estar sendo dita aqui, né? Não sei, cara. Pra mim, ela sempre foi um workaholic. Sempre teve umas obras muito longas e muito interessantes. Mas... É menos do que eu imaginei, assim. Quando eu pensei sobre ela, eu penso nela sempre como uma pessoa que trabalha demais. É uma visão que eu tenho da autora, né? E esse OVA que eu tô debatendo hoje é exatamente uma obra dela. Que faz parte do mundo dela, né? Do Rumicus World. Do Rumicus World. Dito assim, né? Do Rumicus World. E tem vários... Várias obras. Se você pegar aqui e clicar nele, você vai ver vários e vários... É... É... Cada um desses é uma obra, tá? Aí tem vários e vários, né? Deve ser pelo menos uns 10 aqui. Alguns tem animação. Como o Ferry Tripper. O Arao Hyoteki. E o The Supergal. Eu tô falando da Supergal só hoje, tá? Os outros eu não vi. Mas deve ser bem interessantes também. Essa história é uma história curta, né? É uma história de one shot. Eu acho que não tem nenhuma expansão de cenário. É um OVA... Ou um microfilme, por assim dizer. Um média-metragem. É... Também lançado aqui como Rumicus World 2. Por algum motivo. Não sei porquê. E ele conta a história dessa protagonista aqui. Que é a Maris. Peraí. Fiquei água. Foda. Contato, você tá difícil. A Maris, ela é uma... Digamos, uma... Ai, qual é a palavra? Ela tem um êxodo, né? Ela saiu do planeta dela. O planeta dela foi destruído. Por algum motivo que eu não sei ao certo. É tipo, aconteceu a mesma coisa com o Krypton, né? É tipo um copiar e colar de Superman. Só que é uma história de homenagem ao Superman. O planeta original da Maris virou poeira. Então ela é uma... Imigrante, né? Uma... Forasteira. Ao mesmo tempo, também, alguém que comete êxodo, né? Ela saiu do planeta dela. Do planeta Terra. Planeta Terra, não. Do planeta original dela. E ela começa a vagar pelos planetas do espaço. E ela arruma profissões diversas pra sustentar a sua vida e tal. Quando ela saiu do planeta dela, ela era bem criancinha. E daí mostra aos pais dela. O pai dela tem problema com bebida. A mãe dela tem problemas domésticos com o pai dela e tal. Eles moram no interior de um planeta aleatório. É tipo um Star Wars, assim... Barra Superman, tá ligado? E por que Star Wars, Barra Superman? Porque a Maris, ela tem um poder absurdo físico. Assim, ela é hiper forte. Hiper, hiper, hiper forte. Eu não sei qual o nível de força dela. Mas é tipo assim... Pega um... Um Homem-Aranha vezes três, por aí. Uma coisa assim, tá? Um vezes dois, vezes três. Não chega a ser um Hulk, tá? Mas ela é bem, bem forte. Aí, bem... Aí, essa raça dela toda é assim. Não é só ela que é assim. Todas as pessoas da raça dela... Eu não lembro o nome. Ela é refugiada. Perdão, ela é refugiada, tá? Os Thanatosians... Thanatos. Os habitantes de Thanatos, que ela também é uma dessas... Tem essa habilidade física extrema. E toda vez que ela interage com qualquer objeto, ela quebra o objeto. Porque ela é muito forte. Ela não consegue lidar com a extrema força que ela tem. Ela tem limitadores, que são essas ombreiras, peitoral, não sei o que lá. Embora seja um anime bem anos 80, entre aspas, eti. É eti. Pode-se dizer eti também. É meio erótico. É... A Rumika Tokahashi também gosta desse tipo de exposão. Mas ela é... Ela sempre usa essas... Essas conten... Contenção? Limitadores. Esses limitadores da força dela. Que fazem ela ficar mais fraca. Bem mais fraca. Não um humano normal, mas quase um humano normal. Ao ponto de ela conseguir interagir com o mundo, né? E ela é policial. Ela trabalha como uma espécie de... Infantaria galáctica. Detetive de resolução de casos estranhos, né? E ela tem um passado. Que ela foi lutadora de luta livre. De campeonato ilegal e tal. Algumas coisas assim. Mas no momento ela é simplesmente policial. E ela tem um parceiro. Um sidekick que é o gatinho dela. Que é um gatinho, entre aspas, né? Raposa de nove caudas. Que é o Murphy. Murphy é a raposa de nove caudas. Que nada mais é do que uma Kyuubi, né? Tipo um Naruto mesmo. Uma Kyuubi. Uma raposa de nove caudas. Ele tem as habilidades de ilusão e tal. E ela vagando pelo espaço. Fazendo o trabalho dela de policial. E num desses trabalhos. Ela tem que resgatar um príncipe. Que foi sequestrado. Dentre outros trabalhos, né? Tem outros trabalhos também que ela tá fazendo aqui e ali. Mas num desses. Ela tem que resgatar esse príncipe. É interessante porque isso aqui é bem anos 80, tá? Muito anos 80. É muito piadista. Bem humor cômico. Praticamente, como posso dizer? Charlatão, assim. Uma coisa bem boba. Mas de uma bobeira imensa, assim. É extremamente anime pra criança. Mas ao mesmo tempo anime pra criança. Com corpos femininos pra adolescente. Então é aquela mistura bizarra que tem anos 80. Onde você tem corpos. Um pouquinho de sangue. Um pouquinho de shonen. E um humor pastelão do caramba pra criança de 5 anos. Então é uma mistureba padrão, assim, dos anos 80. Típico também da Romyko Takahashi. Porque Inuyasha é um tanto assim. Amameyo é assim. As obras da Romyko Takahashi, ela sempre flerta com um público adolescente quase adulto. E um público infantil que acaba sendo introduzido a um cenário que é fantasia. Mas ao mesmo tempo que a fantasia é bem sanguinário. Tipo Inuyasha, tá ligado? Inuyasha é dramático, é sanguinário. Mas é feito pra criança. Tá? É sempre Kodomo. A Takahashi, ela tem essa ambiguidade nas obras dela. Que ao mesmo tempo que é feito pra criança, ele atende com uma estética e uma narrativa mais adulta. Tá? Sempre é assim. Então é ambíguo mesmo. É uma ambiguidade natural da obra da Takahashi. De todo modo. A Maris, ela vai lá com um policial e tal. E tem a Su, que também é uma habitante... É uma refugiada também do planeta Tantanatos. Ela também usa os limitadores e tal. A Su e a Maris já tinham se enfrentado antes. Porque elas faziam parte de uma rinha ilegal de briga, né? Rinha de galo. Rinha de galo. Rinha de briga, né? Briga de luta livre, né? E tem o príncipe, né? Que é esse cara aqui. Kogenemaru. Kogenemaru, se não me engano, é assim que pronuncia. E aí tem o pai dela, o pingusto do caramba. A mamãe dela e tal. E o chefe dela, que é esse carinha aqui. Um carinha estranho aqui, que vocês podem ver bem no fundo. Peraí. Nossa, tá foda, gente. Enfim. Aí é bem piadista, assim. É bem... É uma história descompromissada, tá? Muito descompromissada. E... E ela com as dívidas dela, do pai dela ser alguém que vive fazendo ela pagar as dívidas dele. Ela quebrando as naves. Ela quebra cinco naves no anime, acho. Pelo menos umas quatro. Ela quebra a nave pra caramba, porque ela é muito forte. E ela tira o limitador. E sem querer, ela começa a destruir a nave. Ela literalmente quase morre várias vezes, por causa que ela fica presa no espaço, assim. Porque as naves dela vão pro saco. E o Murphy é só um... Sidekick, né? Uma Kyuubi de nove caudas, que é meio que um cara escrotão também. É engraçado o que ele faz, até. Tem umas patinhas estranhas aqui. Que porra é essa? É, enfim. Eu não entendi. Mas, enfim. Ele é... Esse sidekick dela, o Murphy, é divertidinho, mas também é bem descartável. Esse anime aqui é puramente Sessão da Tarde, tá? Extremamente genérico. Ele tem carisma. É muito carismático. É um rumiko takahashi na veia, mas ao mesmo tempo não é ela que faz o anime. Então, o mangá é obra dela. O anime é uma adaptação. No caso do OVA, né? Do filmezinho de 48 minutos. E, meu... Ele é muito miscigenado com coisas americanas, né? Um pouco também de Battlestar Galactica. Um pouco de Gandan. Um Gandan nem tanto, porque não tem robô. Não tem meca. Mas umas coisas mais emprestadas de super-hói americano. Um humor muito interessante. E um desfecho que é previsível, mas é legal também. E a... É triste, tá? O fim é muito complicado. É muito dramático. É muito... Eu fiquei triste pelo fim. Eu fiquei chateado. Cara, eu fiquei bem chateado. Esse anime é brutal. O fim é meio sacana. É bem sacana. Não vou falar, mas eu achei trágico. Assim, bem trágico. De todo modo, é... O transcorrer do anime é ela tentando ganhar dinheiro na profissão dela de detetive espacial. Submissa a esse nanico lazarento. Que é tipo um... Ela é tipo uma... Ela não é bem da polícia do exército. Ela é tipo um mercenário, tá ligado? É uma empresa privada de segurança, por assim dizer. Uma empresa privada de segurança. E esse cara aqui, o naniquinho aqui, é o líder. Esse cara de baixo aqui. Que é engraçado quando ele aparece no anime. É bem divertido. É... Ele aparece uma vez só, acho. Uma... De corpo mesmo, não no vídeo, né? É bem divertidinho mesmo. E é mais pra você rir mesmo. Acho que todas essas histórias da Homiko World devem ser... O mundo da Homiko Takahashi. Devem ser mais ou menos com esse tom, né? É... De humor, de piadismo. Aliás, esqueci de colocar as imagens. Então, vocês veem o anime aqui? Um pouquinho, brevemente? É uma coisa bem nos 80. Aquela paleta de animação não tão boa, mas não tão ruim. Ao mesmo tempo, com essa pegada... Conserve-se pesadíssima, que é a roupinha. Ah! As lutas! Nossa, velho! É muito divertido ver a Maris lutar. Ela luta sério uma vez só, né? Porque o resto ela só apanha. Mas, velho, é muito engraçado ela lutando. Ela é muito forte. Então, ela bate devagar. E quando ela bate devagar, ela dá muito dano. Então, ela bate bem devagar, mas ela dá muito dano. E é muito engraçado. Porque ela pisa no chão, ela afunda o chão. Ela faz... Ela é muito literal, assim. Como se ela pesasse uma tonelada, uma coisa assim. Porque ela é muito, muito forte. Ao ponto de que ela bateu o pé no chão, ela afunda o chão. Então, ela não pode, de maneira alguma, estar sem o limitador, né? A raça dela inteira, assim. Não é só ela. Todos os habitantes desse planeta Thanatos são assim. Incluindo a Sue, né? Que é a... Digamos, a antagonista. E é muito legal a Sue também. A Sue é fofinha. Ela tem uma missão de vida e tal. E daí, ela faz um afeto com um cara lá. Não vou falar pra não dar spoiler. E o desfecho é muito divertido. E ao mesmo tempo é trágico. E eu nem sei que imagem eu uso de capa. Tô na dúvida. Enfim, é engraçado. É razoavelmente funcional na animação. Ele é... Agradável no sentido de desenvolvimento em geral. O personagem é superficial. As características são carismáticas, assim. Tipo, é um anime bem... E as lutas são divertidas. Embora tenha uma luta séria só de verdade. E o resto é só a... A Mari apanhando que nem o louco. Ela apanha muito. Nossa, como ela apanha. Dá até dó, cara. Ela é desmagada um monte de vez. E é bem piada, assim. É uma coisa bem pontual. E não tem nem imagem pra colocar. Eu vou tentar usar as imagens daqui. Daqui a pouco procurar umas imagens melhor. Pra colocar de chart na capa do... Do... Do vídeo, né? Mas é isso, pessoas. Cara, tô mal. Tá difícil de falar. Pera aí. Até me desconcentrei aqui. Ai, Jesus. Tá foda, viu? Deu 16 minutos por causa das enrolações que eu fiz, né? Então, é. Rumiko Takahashi. Recomendo pra vocês. Recomendo as obras dela em geral. É uma... Autora muito... Única, sabe? Muito única. Muito única. Rumiko tem uma... Uma identidade muito forte. As obras dela tem uma identidade muito interessante. Não são nada épicas. São obras... Medianas. Sempre medianas. Mas muito agradáveis, sabe? É uma... Ela é muito boa no que ela faz. E ela sabe passar essa proposta muito bem. Apesar de ela ser muito... Entre aspas, workaholic. De acordo com a minha concepção. Ela é muito estável. Ela é muito estável. Assim, é uma autora muito... Assim, consolidada e... E não perde a linha, sabe? Ela nunca perde a linha. É difícil ter uma obra ruim dela. Eu nunca vi uma obra ruim da Rumiko Takahashi. Esse filme não é ruim, não. Ele é interessantezinho. Mas é que ele é abaixo da média do... Que é só um... Um bônus, né? Eu estou tentando não tossir. É só um bônus para... Para você aproveitar... Aproveitar a diversão do mundo dela e tal. Perdão, pessoas me estendem muito. Mas é isso aí. Até mais aí. Até o próximo fim de semana. Fim de semana. Fim de semana. Domingo. Espero que eu esteja melhor. Porque está difícil de gravar e querer tossir ao mesmo tempo. E, enfim, vocês entenderam. Desculpa aí. Mas eu sou meio retardado. Fiz esse vídeo mesmo com a garganta estourada. Falamos aí, pessoas. Até mais. Grato pela presença. E aí Amém.